Hoje tem a resenha de uma marca que eu gosto muito, então eu quero pedir encarecidamente que você, do outro lado, não esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo e eu quero dedicar esse vídeo a duas pessoas. Em primeiro lugar, eu quero dedicar para a dona Marta, que é uma inscrita minha aqui do canal, que é lá de Sergipe, porém a Andresa, que é a filha dela, deixou em quase todos os últimos vídeos aqui no canal, dizendo, tá, e manda um beijo para minha mãe, que ela te ama, ela te assiste todos os dias, ela me deixa louca aqui em casa, quando tem vídeo seu, para disponibilizar logo que ela quer te assistir. Então, manda um beijo para ela. Então, dona Marta, um super beijo e muito obrigado pelo carinho, tá? E outro que eu quero dedicar esse vídeo também é o meu amigo, que é inscrito aqui do canal, que é uma pessoa que eu gosto muito, que eu me divirto bastante, que é o Augusto e ele ama a Marrogani, gente. Ele ama tanto que ele chegou ao ponto extremo de se cadastrar na marca para obter os produtos, porque ele gosta muito. E, em especial, ele gosta de um aqui que eu vou trazer, né, já que essa resenha é dupla, já que eu vou falar de dois body splashes que eu comprei recentemente lá na dona Marrogani, na loja, né, da dona Marrogani, e que eu gostei bastante e vim conversar com vocês a respeito deles nesse vídeo. E também, né, estou usando vermelho, porque no último vídeo de comprinhas lá no shopping, um monte de inscritas disse, tá, e você fica lindo de vermelho. Então, eu ia botar uma blusa preta para gravar e eu lembrei dos comentários e disse, por que não colocar um vermelho maravilhoso, que vermelho é a cor da paixão, né, meu povo? Eu estou apaixonado, já que eu estou falando do que eu amo, que são perfumes. Então, a dica que eu trago da Marrogani são esses dois bonitinhos aqui, olha, gente. Esse body splash, que é de lavanda e algodão, que eu ia comprar a Delcolonia. Acabei comprando esse daqui porque eu já conhecia e eu olhei o preço lá deles e disse, uau, R$43. Não achei caro, sinceramente. E eles têm 200 ml. Então, aqui é aquele, né, body splash delicioso para passar pós-banho ou até mesmo para um dia quente. Então, super combina. Maravilhoso. Tem o cheirinho da colônia lavanda e algodão, tá? Maravilhoso. A fixação dele na minha pele foi em torno de 4 horas. E ele projetou muito intensamente nos primeiros 10 minutos e depois ele ficou rente à pele até pelo motivo de ser o quê? Um body splash, tá? Delicioso. Vale muito a pena caso você tenha possibilidade de ir numa loja física experimentar esses body splashes. E se você gostar, comprem porque eu acho que vale a pena. E o próximo é o meu maravilhoso English Rosie, que eu adoro o perfume. Uso muito. E esse body splash aqui veio para complementar, porque é aquele cheirinho pós-banho do meu tão amado English Rosie da Mahogany. Fixação também em torno de 4 horas, porém a projeção dele foi mais intensa nos primeiros 20 minutos que eu borrifei na pele. Vale lembrar que esse daqui, gente, é um floral atalcado, porém ele tem uma base adocicada por conta da flor de jacinto, que é uma flor que tem um cheiro remetente ao cheiro de mel. Então ele é um floral adocicado com fundo atalcado maravilhoso. E o lavanda e algodão também é um floral atalcado, já que contém lavanda, que traz esse atalcado para o perfume, deixando ele redondinho e delicioso na pele, tá? Então minhas dicas para vocês nesse vídeo são os body splashes da Mahogany. English Rosie e o algodão e lavanda. Maravilhosos. Então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.